Olá Aline Canuto, minha nobre musa do rádio Alagoano. Olá mais uma vez para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Hoje eu me encontro aqui no Instituto Educacional Êxito, em frente à Praça do Skate e nós vamos mostrar um pouquinho hoje para vocês, caros ouvintes e espectadores, um pouco sobre a estrutura. Bora conhecer, vem com a gente, vamos entrando aqui no Instituto Educacional Êxito. A gente vai começar aqui pela entrada aqui, vamos chegar aqui junto na secretaria, tá bom? Vamos mostrar um pouquinho para que vocês conheçam aqui a nossa estrutura, aqui a secretaria, tem aqui a sala de aula, ali as crianças ali, Pereira vai mostrar um pouquinho daqui as crianças tendo aula, né? Muito bem, é sala de aula, professora, aqui os livros, Pereira, olha só gente, que quantidade de livros aqui, a educação é importante, né? A base de tudo. Então nós estamos aqui na secretaria, vamos dando continuidade aqui, entrando aqui no Instituto Educacional Êxito, são mais de 90 cursos também de pós-graduação, lembrando que já estão abertas as matrículas, é Instituto Educacional Êxito. Vamos entrando aqui para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre a estrutura, aqui bem movimentado, sala de aula aqui as crianças, aqui como vocês podem ver aqui, mais uma sala de aula aqui, né? A garotada aqui estudando, muito bem. Aqui é onde fica a direção aqui também do Instituto Educacional Êxito, como vocês podem ver. Aqui é a sala da direção. Aqui também temos mais uma sala aqui, ó, infantil 3. Chegando aqui temos mais outra sala aqui, os pequeninos ali, todos ali. Aqui o banheiro, aqui uma parte aqui de recreação aqui também, onde as crianças podem brincar. E aqui temos mais uma sala aqui, ó. Vamos entrar aqui, Pereira, para a gente mostrar aqui, ó. Mais uma sala aqui. Educação Infantil, né? Infantil 1. Aqui as cadeirinhas, as mesinhas. E vamos seguindo aqui mostrando mais sobre a estrutura. Vem com a gente. Deixa eu ver se aqui está aberto. Está aberto aqui. Vamos entrar aqui? Opa, vamos lá. Vem comigo, Roberto Pereira, nas imagens. Aqui é o ginásio, né? O ginásio recreativo aqui é o primeiro ano, né? Aqui já são as crianças maiores aqui. E olha quem está aqui, professor Marcelo. Podemos entrar, professor? Vamos entrar aqui. Muito bom dia, professor Marcelo. Tudo bem? Aqui é a sala do primeiro ano, tia Luana, professora do primeiro ano. E ali nós temos a coordenadora, Roneja, professora coordenadora do Educação Infantil e também do primeiro e do segundo ano. Então, seja bem-vindo ao ESC. Muito bem. Vamos mostrar aqui um pouquinho a sala, todo mundo aqui. Está todo mundo animado para estudar? Sim. Eita, está fraca essa animação. Tem que ser com mais alegria. Vou perguntar de novo. Está todo mundo animado? Sim. Aí sim, hein, garotada. Melhor. Eu falo aqui com as professoras. Muito bom dia, repórter Juliana Neves, programa embalo total com a Aline Canuto. Eu converso com a? Luana. Luana. O pessoal está animado, os alunos estão empenhados. Fala para a gente. Estão bem animadozinhos. Graças a Deus vieram bem prontos e preparados para o primeiro ano, que é uma mudança, né? De fundamental cinco para o primeiro ano. As aulas já começaram recentemente? Volta às aulas? Começaram. Começaram a segunda-feira passada. Muito bem. Tá bom. Bom trabalho para você. Fala aqui com outra professora, repórter Juliana Neves, para o embalo total. Eu falo com a? Ronézia. Ronézia, o pessoal está animado aqui também? A Luana falou. Estão todos animados, viu? Porque é como ela falou, ano novo, né? Mudança, saíram da educação infantil, vieram para o fundamental um. Mas, assim, essa mudança não afetou a nenhum. Estão todos tranquilas. Muito bem, então. Bom trabalho para vocês, tá bom? Como vocês podem ver, né? A gente acabou de mostrar aqui a sala de aula, todo mundo aqui animado, estudando, as professoras. E vamos continuar aqui mostrando para vocês mais sobre o Instituto Educacional Exito. Olha só, aqui tem aqui o outdoor de o banner, né? Sejam bem-vindos ao êxito. Que o ano de 2024 seja um ano de muito aprendizado, descobertas e realizações. Aqui em cima também funcionam outras salas, né, Pereira? Vamos só mostrar aqui lá, aqui de baixo mesmo. Tem lá o oitavo ano. Lembrando que aqui no Instituto Educacional Exito também tem cursos técnicos, nível técnico, graduação também. Aqui é o ginásio, ó. Bem, bem amplo, como vocês podem ver. Aqui, cantina. Aqui, Pereira. Esse aqui é o pimbolim, né, Pereira? Já joguei muito. Você jogou muito também? Muito bem. Aqui a área da coordenação. Vamos mostrar aqui também. Vamos entrar aqui. Opa, bom dia, professor. Tudo bem? Estamos aqui ao vivo aqui, mostrando aqui um pouco sobre o Instituto Educacional Exito, Programa Embalo Total, com a Líndia Canuta. Muito bem. Tudo bem? Dar uma palavrinha aqui com você. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente, né? O nosso colégio exito. Só tenho a agradecer essa parceria com vocês, né? É de grande importância essa comunicação, né? Colégio, rádio, comunidade, né? E educar é importante. É verdade. Hoje o mundo, se não tiver educação, ele não vai para frente, né? O jovem, principalmente. E o nosso meio da educação é o colégio. Muito bem. Obrigado, tá bom? Bom dia. Muito bem. A gente acabou aqui de falar aqui com um dos professores aqui do Instituto Educacional Exito, mostrando aqui a área recreativa, né? O ginásio aqui, que é bem amplo. Como vocês podem estar vendo. Vocês acabaram de conhecer um pouco mais sobre o Instituto Educacional Exito. Diretamente do Instituto Educacional Exito para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano, programa Embalo Total, com Aline Canuto, repórter Julinha Neves.